Música Fumaça no corredor. O alarme é acionado. O líder do andar verifica a situação e os brigadistas começam a agir. O lugar orientam os colegas a saírem imediatamente do prédio. Em nome da segurança, tudo fica para trás. A vida é o mais importante. Cerca de 800 servidores deixam os seis andares do edifício sede do Tribunal de Justiça e aguardam embaixo os próximos passos desse exercício para enfrentar situações de emergência. Enquanto isso, na central de atendimento dos bombeiros, o chamado de incêndio mobiliza o efetivo. Música Homens e viatura seguem pelas ruas de Porto Velho até chegar ao chamado local do sinistro. No quinto andar, os bombeiros detectam mais fumaça, entram em ação e sobem com as mangueiras, conectam nos hidrantes do prédio e simulam o combate ao fogo. Outro ponto alto da simulação, o resgate de vítimas por meio da escada Magiros. Operada por um bombeiro, o equipamento alcança a altura do quinto andar do prédio, onde há uma sacada. Duas vítimas, interpretadas pelos próprios brigadistas do Tribunal, são resgatadas. Toda a ação é acompanhada pelos servidores, magistrados e moradores próximos ao Tribunal, inclusive o rapel, também utilizado em situações de emergência. Música Tudo sai conforme esperado, nosso planejamento foi todo executado com perfeição. A equipe está de parabéns, porque conseguimos cumprir todo o itinerário que foi demarcado pelo nosso comandante e estamos de parabéns pela nossa participação. Para mim foi maravilhosa, porque eu nunca tinha atuado nessa parte de prevenção, de combate a incêndio. Como eu sou enfermeira, atuei mais no socorro. Então, essa parte de estar lidando mesmo com as pessoas nesse momento, foi de grande valia para a minha vida pessoal e profissional. Na semana anterior ao simulado, o próprio presidente testou os equipamentos, tanto o rapel quanto a escada Magiros. É uma sensação muito boa a gente estar se preparando para uma eventualidade que a gente espera que nunca vai acontecer, mas é importante que todos os servidores se sintam seguros aqui no prédio e, principalmente, saibam o que fazer em caso de necessidade. O teste de segurança foi considerado um sucesso pela assessoria dos bombeiros no judiciário. A ideia é fazer outros simulados como esse, para que os procedimentos fiquem bem disseminados. O simulado foi feito para nós fazermos, na verdade, um exercício, um treinamento, para que os servidores da edificação do Tribunal de Justiça saibam como proceder em uma situação de emergência. Então, é importante que a gente faça esse treinamento de maneira contínua, pelo menos duas vezes ao ano, para que nós saibamos como fazer e proceder. O tribunal já vem trabalhando com relação a isso, o presidente tem essa preocupação com relação à segurança do tribunal. Nós estamos aqui, então, já é um trabalho que vem sendo realizado desde 2018 e a gente vem, então, coroar com esse simulado. Legenda Adriana Zanotto